E a gente estamos aqui de volta, de volta, depois de... Quantos a gente já gastou? Quatrocentos... Quatrocentos o que? Mil. Depois de gastarmos quatrocentos mil GPs, estamos de volta. Mas dessa vez vai dar certo. Vai. Combinado? Simbora! Agora vamos simbora tirar a bola preta. Se a gente não tirar a bola preta, a gente tira os negão. Vamos nessa? Vamos simbora? Então vamos simbora! Gastar mais duzentos. Mais duzentos que o outro. Davi vai começar. Está contigo, Davi. Simbora! Simbora, gente! Simbora! Vamos simbora! Vamos simbora! Quando tiver, deixa o anando lá. Deixa, tirou. Estou fazendo um negócio aqui. Olha aí! É chegada a hora! Vamos tirar mais duzentos mil GPs. Totalizando seiscentos contos. Passar o bola preta, cair no bola dourada mais uma vez. Fazer o que? Não é dessa vez que vai sair o bola preta. Olha! Aquele cara... Ibrahim, Ibrahim? Não. Kurzawa. Do Paris Saint-Germain. A gente está perguntando todo mundo do Paris Saint-Germain. Quando tira a bola preta, vai tirar o Cavalho. O cara falou isso, mas ele tirou quem? Deixando o Ronaldo. Deixando o Ronaldo. Mas já tem o Cristiano Ronaldo. É. Então vamos simbora. Vamos simbora! Radir, roda três vezes aí. 85, 82. O Kurzawa! Vamos simbora! Recuperação de recesso. Nem uso recuperação de recesso. Eu ponho no time, jogo com o outro, ele descansa. Caramba, eu vou tirar essa camisa. Está calor. Espera aí que eu vou trocar minha camisa aqui. Vai lá. Vai lá, Davi. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Que legal. Ah! Vai dar sorte agora. Eu vou colocar essa camisa. Vou colocar essa camisa aqui no lado. Espera aí. Vamos mostrar aqui para a turma. Vamos mostrar para a turma. Essa camisa aqui eu vou colocar. Essa camisa tem boas lembranças. Aqui, ó. Essa camisa tem boas lembranças. Essas camisas tem boas lembranças. Foi com essa camisa aqui que eu vi o Brasil perder de 7 a 1. Vai lá, vai lá! Vai! Pula! Pula no escravo! Infeliz! Oh! Infeliz! Oh! Infeliz! Ah! Pode ser ganhado. Isso é bagaçado. Ah! Pode tomar banho. Espera aí que eu sei o que eu vi que falou. Ah! Está de brincadeira, meu. Brincou, não? Brincou, brincou, brincou. Ah! Nós estamos indo. Está mais ou menos. Está mais ou menos. O quê? Está mais ou menos ele. Está mais ou menos o quê? Não cai? Quem é isso aí? Nem vi quem é. É o Tubucal. Tubucal? Sei lá, esse filho diz quem é. Nem para contar. Caramba, meu. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Ah, vai para... Mamãe. Eu não vou torrar meu dinheiro todo, não. Olha, ainda tem... Cento e oito. Cento e trinta mil. Está de brincadeira. Olha o nosso quanto? Três? Três com esse, não é? Mamãe, tem que tirar uma bola preta, não é, tio? Então, não sei o que mais, com a gente. Como se mora? Agora aqui, viu? Essa minha da sorte? 7 e 1, cara. 7 e 1 aqui, ó. É 7 e 1. Aqui é 7 e 1. Aqui é 7 e 1. 7 e 1 aqui, ó. 7 e 1. Vai, vamos se mora. Por que eu estou olhando para ali, para aquela caninha, se tem essa daqui? Ah. Você vira aquela, tá? Ia ser fita. Vai estar, não ia ser fita. Então, tá, ia ser fita, não ia ser fita. Mas eu aperto agora, porque vai ser... TATAM! Não, né? Daqui a pouco vai ser todas as doradas. Todas as doradas. O que eu vou falar, você vai tirar o negão, como você disse. Agora isso é. Três. Três. Não, não sei. Tá pouco, não é. Não, não sei. Quem é? Do costa do Marquinhos, Manhelli também. Para a Champions, está muito excelente, hein? Tiramos muito. Para a Champions, adicionaram a minha no arco. Não, não muda do time no meu arco. É. Para a Champions, nós estamos excelentes. Simplesmente excelentes. Excelente nós estamos para a Champions. É. Só que eu não tenho mais tempo para formar mais nada, né? Tu pegar um dia aí, tu faz. Porque eu não tenho mais tempo para caramba nenhum. Segundo ou só. Final de ano é só um trabalho, peça para caramba. 5,5%. Vamos embora. Continua as 12 pretas. Continua as 12 pretas. Quem eu vou tirar agora? Back! Se eu não só tirar ele, vai acabar de rodar. E acabou. Vou dar mais pra mim. Os outros podem sair tudo em outro lugar. Passou 30. Apertou. Apertou. E chegou, passou o preto lá, vai pela ponta. Agora vai cair. Não, não, não vai. Não, não vai. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Ô, Tomo Redo. Para a gente já eliminar todos os jogadores do Tomo Redo. Ô, já eliminamos tudo. Hatch for sunshine. Hatch for sunshine. Adicionado ao membro do MyClub. Hatch for sunshine. Carilo. É o nome da... Visteza prata. Vamos embora? Vamos embora. Tem que gastar com isso. Tem que gastar com espaço. Não tem tempo de farmar. 2 milhões só na caixa. Fazer o quê? Está torrando tudo. Tem que gastar mais dinheiro com espaço. Mais dinheiro com espaço. Passou 3 pretos. Então ele não vem agora. Passou outro preto. Então ela vinha assim. Passou outro preto. Eu fico só olhando. Passou outro preto. Sem filha ele não quer falar. Passou outro preto. E agora deu. E agora cai. E agora vai. E agora bugou. E agora bugou. Não bugou com a gente, viu? Com a gente não bugou. O West Midland Village. Como a gente não buga. Já viu, né? Adicionado a lembra do MyTuber. Caramba, depois eu tenho que bugar. Esse cara todo dia, mano. Bônus de adaptação. Cara, essa camada, gente. Isso aí é contra a lei, hein? Foi dois? Foi? Não. Agora vê como são as coisas. Agora como são as coisas. Peraí. Peraí. Vou colocar a camisa do incaível. Do incaível soberano todo poderoso São Paulo. Vamos colocar a camisa e vamos tirar o becarrabo. Porque esse aqui é o time que não cai. Este é incaível. Incaível todo poderoso São Paulo. Agora, o que eu falei. Olha só, gente. São Paulo aqui no peito. São Paulo aqui no peito. São Paulo, o incaível São Paulo. E agora vocês vão ver o que é brincadeira. Não brinca não comigo. Não brinca não. Não brinca não. Eu vou rodar sem ver. Vou dar outra vez. Aqui. Estou vendo nada. São Paulo aqui. Olha o incaível, tá? Olha aí vocês aí do Corinthians. Vocês do Corinthians. O incaível. Olha o incaível aqui. E ele vai. E ele vai. E ele vai. E ele roda. E ele roda. E ele roda. Caramba que é preto que passou. Mas não tem problema não. Vai cair agora. Preta. 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 Puxa. Puxou. Parecia morar. Mas não mora. Tá. O que é isso, cara? Ander. Ender. Erreira. Isso aqui. Mas tá valendo. Eu rolei três já? Tem jeito não, né? Tem jeito não. Pra que eu fiz isso? Davi. Oi. Adicionar membros do MyClub. Sim, né? Não sei nem o que é que eu faço mais com isso aqui. Vamos ver. O bom genunciamento. Recuperação de resistência individual. Vamos lá ver. Como é que é todo teu? Olha três aí. Mais três? E depois eu mando mais. Tem que respirar assim, tio. Vou tirar a bola preta agora. Boa preta agora, tio? Tio? Oi? Putz. Brincadeira, irmão. Tá brincadeira, irmão. Brincadeira, irmão. Para de aquecer então, porque já gastou seiscentos para o meu, esse negócio de aquecer. Já pode aquecer então, pai. Pai, já aqueci muito agora. Vou fazer uma roletinha aí. Deixa eu fazer assim. Não tem espaço. Tem que sentar assim. Agora eu vou tirar. Tem que calma. É assim. Tem que respirar. Tem que respirar. Assim, ó. Vai passar dez feitas e eu vou... Nem apareceu. É, rapaz. Sinceramente, irmão. Sinceramente. Quem é? É. Desistar. Por quê? Por quê? Por quê? Mais uma. Tá aqueci muito agora. Não quero mais aquecer. Pelo menos o gerenciamento a mais. Se eu não escuro. Você tá viajando a energia, deixa eu falar de como eu não sei. Pra colocar na sua feita. Espera contar jojo, tá? Tá bom. E se a gente só tivesse aí, gente? Você não é bosta nenhuma. Tchau, mas antes... Antes... Aquela roleta só se tirava a bola preta direto. Mas vou... O olho fechado. Nem vou olhar. Ah, foi em cima da bola preta. Ah, pensei que ele só fez isso e ia estar aí em cima. Puxa. Cara, tá virando jogador bom, viu? Tá virando jogador bom. A gente fica na ilusão de preta. Mas Marquinhos, cara, do Paris. Zagueiro a gente tem. Zagueiro nessa bagaceira a gente tem. É brasileiro. Brasileiro. Marquinhos na seleção. Tá jogando na seleção. O Thiago Silva. Nossa. Joga pra caramba. Thiago Silva não vem jogar nessa Copa? Thiago Silva é... Banco. É? Banco. Banco. É banco. É banco. É banco. Thiago Silva. Davi Luiz não tá nem indo. É Miranda e Marquinhos ali na zaga. Então, nós temos aí. Mas... Tu já olhou três, né? Foi. Mas Thiago Silva, né? Thiago Silva é banco agora. É banco. Banco. Nem que eu sou levando 7 a 1. Mas é banco. Banco. Quanto a gente jogou? Três. Seis. Nove. Nove. Nove? É, né? Tem que ficar... Ufa! Eu não ia te colocar aqui. Ufa! É o meu telefone até a gente... Essa é a terceira roletrada, né? É. Tanto sacrifício. Tanto de sono. Bordão, festa! Entrou no último... Não, mas também tá pegando todos os dois dourados, né? É. Vai, dá uma rebolada aí. É só o meu que dá rebolada. Eita, pá! O moleque de 19 anos de idade! Emiva Ferro! Do Paris Sanjaro, mãe, que joga junto do fenômeno Neymar. Quero saber por que veio essa turma toda e não veio o Neymar. Viu? Olha aí, ó. Sabe quem esse cara? Aquele moleque que joga com o Neymar. Ele joga com o Neymar, rapaz. Olha aí, olha a explosão e velocidade do moleque. Muito bom! Cara, jogador tem. Tá, sinceramente, a gente fala... Vou tirar o tipo de... Mas jogador bom tem. Vou tirar ele quase todo. Ah, então tá bom demais. Tá, tá. É, igual. E se eu tirar quase todo e comprar um olheiro só falando para esse, irmão, eu tiro ele. Eu tiro Neymar, se eu quiser. Tá vendo? Olha lá, vamos lá. Nenhum, 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 não. 82. Eu rodei uma vez? Quando eu só tirar a bola preta, eu vou tirar o carvão. Não vai tirar a bola preta não, Davi. Vai sair todos os pratas. Eu tiro a bola preta. Vou gastar, vou gastar 800 mil e um abraço. Pega a camisa toda preta, tio. 800 mil só eu vou gastar aqui. Eu só pego a camisa toda preta. Já vai para 600, depois faço outra 200. Tem que comprar espaço. Está sem espaço. Agora eu queria tirar a bola preta do Paris Saint-Germain. Pronto. Para mim está bom. Passou todos os pretos já. Bola preta não. Olha o Paris Saint-Germain. Eu pensava, debute esse cara eu tinha do Arsenal. Que não está nem na Champions, né? Está? Está não, né? Por sinal eu vou depois fazer uma listagem aí dos jogadores, possíveis jogadores que vão se classificar da Champions, tá? Quem quiser, vou mostrar no canal e depois quem quiser passar, pegar todos esses jogadores. Não esquecendo também de falar para vocês que quem está eliminando os jogadores do El Clássico, o Barcelona, está com jogadores a mais agora, hein? O Barcelona tem jogador, tem até um Bola Branca, que é 59, tá? Então não esqueçam disso não. Aumentou o número do El Clássico, porque o Barcelona está com mais gente agora. Tá? Bola Branca? Bola Branca. Até tem o lá 59. 59. Era 24. Aquele vai ter o Bola Branca. Fica no banco direto, né? Os jogadores que ficam no banco, ganham dinheiro feito aos jogadores que não ficam no banco? Todos ganham, cada um com seu salário, um diferente do outro, né? Pronto. É brincadeira, né? Sacanagem. É piada. Pelo menos é um pratinha bom. Pratinha bom, pratinha bom isso aí. Pratinha bom. Rondo West Midler Stripes. Jogador da Venezuela. Olha! Olha o contato físico dele, é bom. Não, tem jogador bom, sim. Tem jogador que eu disputo qualquer campeonato com esses jogadores. Fui três? Fui, né? Não. Fui. Não. Não? Essa é a última. Disputo qualquer campeonato com esses jogadores, sem problema nenhum. Pagar com GP. Pagar com GP. Eu estou perdido aqui. O que eu bolo fazia agora, senhor? Eu rodovês, eu sou rodovês. Eu acho que dá uma sorte. Fica mais soltinho. Não tem esse nome de sorte, não. Vai cair mesmo essa porgueira e a Konami está com raiva da gente. Sem jeito. Se não apertava, já caiu. Se fosse um negócio de sorte, ia dar... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é o Pera? Quem é o Pera? Ele não é o Pera. É o... É o Mido, não. Eu serei que esse cara... Tony Klois. O primeiro preto. Até que fim saiu um. Caramba, meu. Até que fim saiu um bola preta. Que ainda do Real Madrid. Para eliminar aqui não. Clássico, desculpa aí vocês. Desculpa aí vocês. Desculpa vocês aí. Mas eu sou o cara... Tony Klois saiu. Até que fim saiu um preto. Até que fim saiu um preto. Putz. Até que fim saiu um preto. Até que fim saiu um preto. Até que fim saiu um preto. Vamos lá, Tony Klois. Ufa, até que fim. Caramba, meu. Adicionaram mesmo no MyClub. Pensava que tinha de regar. Eu pensava que tinha dado o pau aqui. Nunca... Ai, filho. Ainda veio um bônus de gerenciamento do jeitinho que eu gosto. Para eu poder comprar um técnico e upar ele conforme... Até que fim. Caramba, meu. Foi difícil. Eu tirou o... Não, mas Tony Klois, meu. Que alíso. Viu? Olha, é porque está todo mundo de cima do Becker. Mas eu prefiro o Tony Klois. Pois sei, prefiro o Tony Klois. Porque eu sou gostoso de pegar o... Não, o Tony Klois é bom demais. Ele volta para defender. O Becker não tem velocidade. Tem passe. Mas ele não corre muito. É, o Vitor. Quando eu ouvi o vídeo dele, eu disse que ele é bom em cobrar falta. É, bom em cobrar falta. Por isso que ele tem passe bom. Ele é muito bom em cobrar falta. Bola preta agora? Tu, tu, tu. Bola preta só eu, Davi. Tu. Só eu que saiu o bala preta. Cara, saiu o preto até que fim. O... O que eu tenho? O que eu tenho? Rabiote que eu tinha e dispensei do palito. Eu tinha não. Eu tinha... Parece... Vai tirar o time todo do palito preto agora? É. É que a gente vai ver quem tem do palito. É. Rabiote. Caramba, tirou uns tommy croix. É, deixa eu ver ali. 63 não, dá pra tirar mais dois, né? Por quê? É, porque a tal vez que não tá ligando? Porque ela não tá ligada. Não ligou. Você não botou no cabo lá. No raio 7 tem aqui e tem embaixo. Não ligou. Bola, tá assim qual? Não ligou. Ligou. Ligou ela? Sim. E não tem nenhum teclado não? Tem teclado ali em cima. Mas tem teclado. Tem teclado ali em cima? Pô, mas agora. Eu tô fazendo o vídeo agora. Vai lá, tia. Eu vou tirar a bola preta agora. Não, só vou usar daqui a pouco. O teclado sobe ali atrás. Tem uns 20 teclados ali, caramba. Ah, não! Ah, tá! Ah, tá! Ah! Tu não vai tirar preta não, Gabiote. Putz! Tu não vai tirar preta. Não, Martial do Manhead. Martial do Manhead. Tu não vai tirar a bola preta. Não, o Reto Renner não vai tirar. O cara eu tenho todas as camisas. Tu não vai tirar a bola preta, Gabiote. Só eu mesmo. Eu sou o cara da bola preta. Tio, foi quantas vezes eu morro da bola preta? Três? Você foi? Vai lá de novo. Ai, ai, ai. Acho que não vai ter espaço, mas não. Vou dar com o GP. Sim. Agora eu vou tirar o quê? Vou tirar a folga. Entendeu? Tá tirando a bola preta de novo. Caramba, eu pensava que ia voltar. Ah, não volta. Esse negócio eu não vou pra falar. Tio, mas... A gente tem o Rodolfo. Vou ver, apareceu um monte de preta assim, ó. Aí eu pensei assim. Mas não é assim, Gabiote. Aperta e ele que faz acontecer isso. Não é porque apareceu o barco. Última rodada. Ela saiu o goleiro. É, goleiro. Última rodada agora. Última vai. Última a atirar. Vai ficar sem espaço agora. E eu preciso até de um espaçozinho. Vai, vai. Agora, sem brincadeira, eu vou tirar o... Última. Última, hein? Gente, estamos finalizando aqui. Última rodada. Saiu um bola preta depois de 600 mil GPs. Brincadeira. 600 mil GPs. Depois de tudo isso, aconteceu este desastre. Tony Krois foi o único que saiu bola preta. Mas saiu muitos jogadores bons. Davi está chorando aqui porque ele não tira. Ele não tem as fotos que eu tenha. Eu tira a bola preta agora. E aí? Tom. De novo! Eu não acredito, meu. Melne, Melne. Melne, né? Não, eu aprendi. Eu não acredito, Davi. Está demais. Ficou louco, meu. Não, está demais, está demais. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Ai, 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 ai. Atenção da rama do Michael. Gente, finalizamos por aqui. Um abraço forte para todos vocês. Valeu, 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 valeu. Mais uma vez. Tony Krois é o único. Esse moleque aqui está sem sorte. Não conseguiu tirar um único bola preta. Fazer o quê? Tem que aprender aqui com o papai. Está ligado? E é isso aí. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.